Criança precisa de proteção, de cuidado, sabiamento básico, cultura, entretenimento, alimentação saudável. Diante disso, então, resolvemos fazer um projeto Feira da Fruta, onde incentiva os pequenos a uma alimentação saudável e, consequentemente, uma infância mais feliz. Vamos fazer bem alto. Bananinha, amelinha, amadrinha com sol. Com o cão de montão é da sal e sal. Ah, que legal, Paulo! Eu me chamo Aranja, meu chute faz muito bem. Ficando nas cestas gerais, eu quero lá com quem? Mamãe, fruta, posso ir. Aí, conforme eu tirar fruta, por exemplo, se eu tirar, tá aqui, não tem que tá aqui. Aí, ninguém anda. Se eu tirar, onde é aqui, você... Após a brincadeira, mamãe, fruta, posso ir, a família sorteada contou a história, a cesta de Dona Maricota. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha de feira. Ó, pessoal, Dona Maricota voltando, com sua cesta cheinha de feira. Percorremos o mundo das histórias, das músicas, dos experimentos e fortalecimento dos laços entre família e escola. A brincadeira tornou-se assunto sério em nossos encontros, pois a cada fruta provada, a cada cheiro, as crianças faziam mais perguntas e constatações. Aprendemos como são as árvores, do que as plantas precisam para viver, os chás, os remédios, alimentos e os produtos que podemos fazer. Assim, fomos percebendo a importância das frutas e desenvolvendo a criticidade das escolhas. Temos agora uma frutinha para nos contar o que aprendeu. Oi, eu sou a Fernanda. Eu vim apresentar o Maracujá. O Maracujá, ele faz se acalmar, ele demora para envelhecer, ele também fortalece os ossos e ajuda o coração. Oi, sou a Rochelle Soares, sou professora e acredito que a educação possa transformar o futuro das crianças. Enquanto eu não sono, é porque ainda vale a pena ensinar.